Fala pessoal do canal, beleza? Um vídeo diferente hoje, mas que serve para a nossa área, né? Como eu estou fazendo aqui as minhas prateleirinhas para a minha Ford Corrier, tá? Já tenho uma aqui, né? Transformei o Corrier no furgão, comprei essa capota e tal, e estou fazendo prateleira aqui. Já fiz esse rack, que apoia por dentro e dá suporte para as escadas por fora, uma estrutura interna, e eu estou aproveitando a estrutura do rack, que é esse metalom aqui, que é a estrutura dele, para fixar aqui prateleira. Já fiz algumas aqui, uma de um lado, outra de outro, e agora eu vou estender isso aqui. Isso aqui é tudo madeira reaproveitada, pedaço de móveis planejados, que eu cato em obra. Isso aqui é embalagem, é suporte para móveis, né? Vêm umas caixas, que é aquilo ali, isso aqui também, na oficina, né? Isso daqui é uma caixa que vem um móvel preso dentro dele, vidro, ou é estrutura de loja, né? Pessoal de franquia manda os móveis, vem tudo dentro desses caixotes aí, eu pego e reaproveito, fiz prateleira desse aqui, e dessas partes dele aqui, está vendo? É um MDF legal, de quase 5 milímetros, acho que é 6 milímetros. Eu estou fazendo essa estrutura, fiz as bases, tá? Um MDF mais grosso, isso aqui, se não me engano, é de um... Deixa eu ver aqui, quantos milímetros? Olha aí. 1,5 milímetros, 1 centímetro e meio, né? 15 milímetros, tá? 1,5 centímetro, então fiz a base aqui, e estou fazendo... Que é a prateleira, né? Apoio da prateleira, o meio vai ser esse outro aqui, ó. Vai ser outra prateleira, vou prender aqui, está vendo? E aqui eu faço um furo primeiro, para não estourar uma ideia. É furo com a broquinha mais fina. E estou parafusando, ó. Dois parafusos aqui, dois de lá, e depois vai vir essa tampa aqui, ó. Que é a parte frontal da prateleira, né, ó. Bem bonitinho aqui. E esse outro aqui, ó. Vou passar uma colinha também, para poder reforçar, ó. Está vendo? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Depois de pronto, vocês vão entender melhor aqui, ela toda parafusada. Eu mostro mais, aguenta aí. Ah, e aqui eu tenho outra placa guardada. Está vendo? Olha o tamanho da chapa, ó. Deve dar uns 3 metros e meio, mais ou menos, de altura. Essa chapa de comprimento, né. Tudo pego no lixo e eu consigo reaproveitar. Bom, a estrutura está pronta. Dá para pôr parafuso rente, né. Parafusinho, cabeça cônica. Mas, é o que eu tinha aqui, tá. Tudo é reciclado, como eu disse. Esses parafusos que vêm junto com o manual da... Com o controle da LG. Os ar-condicionado da LG. Vem um pacotinho, cheio de parafusos. Eu sempre reaproveito. Coloquei esses aí. Depois, eu ver se acha necessário, eu troco. Mas, eu acho que não. Vai ficar assim mesmo. Quiser fazer com madeira nova, comprada. Pode fazer, né. Cada um faz do seu jeito aí. Só estou mostrando aqui. Com o resto de madeira. Reciclando essa madeira. Dá para se reaproveitar. Fiz uma... Uma estruturinha aqui atrás. Está vendo? Para reforçar. Esse aqui rachou. Depois eu troco. Uma aí está de boa. Quiser fazer fundo, pode fazer. Para mim, não há necessidade. Porque vai apoiar no fundo ali. Que nem está essas prateleiras aqui, ó. Tá? Mas, quem quiser fazer o fundo, pode. Também. Vai de gosto. Vou montar ali agora. Vocês vão ver como é que vai ficar. Legal. Tá aí. Prontinho. Botei até um ledzinho, ó. Para iluminar a prateleira. Já pus umas badulag aqui. Obviamente, depois eu vou decidir. O que colocar. Pretendo colocar alguns capacitores. Algumas peças, né. Que a gente mais usa por aí em campo. Beleza? Aqui, ó. Fita de PVC. Né. O segredo é botar alguma coisa. Depois eu vou botar uma prateleirinha. Aliás, uma divisória na prateleirinha aqui, né. Melhor só para entendimento, ó. A hora que eu definir o que eu vou pôr. Eu boto a divisória de madeira aqui. Para as coisas não ficarem caindo aqui, né. Que nem o detergente. Tá? Tem algumas ferramentas ali. Aquela ferramenta dá para entrar ali, ó. Cabe ali aqui o soprador térmico. Beleza? Então, aí, ó. Fica legal. Tá vendo? Poderia ter feito da mesma estrutura aqui. Depois, se quiser fazer, né. Poderia fazer até lá embaixo? Poderia, mas aí eu ganho um espacinho que me é útil ali por conta daquelas caixas, ó. Tá vendo? Preferi colocar mais acima aqui. Depois eu pretendo fazer do lado de cá igual, tá. Aí eu vejo se continuar sendo útil essa prateleira menor, eu mantenho. Se não, eu removo ela. Deixo só a maior aqui. Cara, e é isso aí. Dá para se usar bem o espaço interno do baú. Da caminhonete. Com essas prateleiras aqui, facilitam demais. Eu aconselho a fazer. Porque facilita muito, né. Pegar peça rápida aqui, ó. Insumos aí, rapidamente. E até algumas ferramentas dá para colocar, né. Ficar de fácil acesso. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Perdoa aí a iluminação. Não está lá essas coisas. Aqui ainda está na gambiarra. Tá? Vou trocar isso aqui. Os meninos que usam mais aqui essa parte. Então, precisa dar uma recuperada, uma melhorada nessa baderna aí. Mas, estamos ajustando. Beleza? Quem gostou dá aquele like. Quem não segue a gente, já clica aí no sininho, né. Em seguir e depois no sininho. Para ser notificado. Espero que tenha gostado aí da dica. Tá? E tamo junto. Valeu, forte abraço.